O salmo 21 é um salmo atribuído ao rei Davi. No início desse salmo, os primeiros versos, o salmista está descrevendo a Deus motivos de gratidão. Por exemplo, no primeiro versículo, o salmista diz o seguinte O rei se alegra na tua força, ó Senhora, como é grande a sua exaltação pelas vitórias que lhe dá. O salmista, ele olha para a sua história, olha para o seu momento e ele reconhece as dádivas de Deus. Ele reconhece as boas coisas que Deus tem feito por ele, na vida dele. E ele sabe que isso é dom de Deus. Ele sabe que as vitórias diante das inúmeras lutas é dom de Deus, é graça de Deus. E eu sei que mesmo em tempos de pandemia, todos nós, todos nós, se olharmos para a nossa história, para o nosso momento, atentamente, vamos encontrar motivos de gratidão. Eu quero te convidar a isso, a exercitar a gratidão nesses dias. Mas o salmista continua, e no verso 7, ele diz que o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo. Eu quero convidar a você, não apenas a expressar a gratidão a Deus, mas também a expressar a sua confiança em Deus, por conta da fidelidade, da bondade do seu caráter, da constância do seu amor. Deus te abençoe.